Tragédia na Fórmula Mundial. O piloto uruguaio Gonjalo Rodrigues, de 27 anos, morre durante os treinos classificatórios de sábado para o Grande Prêmio de Laguna Seca, na Califórnia. O carro de Rodrigues, que corria para a equipe Penske, a melhor da Fórmula Mundial, espatifou-se contra uma das curvas da pista de Laguna Seca. O piloto foi transferido para o Hospital Comunitário de Monte Rei, onde foi comprovada sua morte por lesões múltiplas. O GP de Laguna Seca seria o segundo da carreira de Rodrigues na Fórmula Mundial.